Então, rapaziada, acabou de ser liberado um novo teaser, né, como dá pra ver na tela aí da próxima temporada, e de fato, aquele teaser tinha sido vazado, que eu mostrei ontem aqui no canal pra vocês. E olhem só, na versão, né, do Fortnite Brasil, como dá pra ver, aparece a letra U. Lembrando que o teaser de ontem apareceu a letra G no Fortnite Brasil, e agora a letra U. Será que vai formar uma palavra em português, G-U, né, G-U, por enquanto, né? Claro que ainda tem outros teasers para serem divulgados, então, quem sabe, vai formar, né, uma palavra bem importante. E na legenda, eles colocaram o seguinte. Seu aviso é urgente. Eles o ouvirão parte 2 já no Fortnite. Então, eles já liberaram, né, lá no menu do jogo, nos quadrinhos, duas novas páginas, pra gente acompanhar a história do Thor, né, junto com o Galactus, aí dentro do mapa do Fortnite, num vídeo que eu postar hoje mais tarde no canal, eu vou comentar sobre essas duas novas páginas, liberadas hoje dentro do jogo. E como dá pra ver nesse teaser, né, anunciado agora há pouco, aparece o Thor já dentro do mapa do game, e ali embaixo, né, mostra o curvo e do lado o Dionysi, né? Então, de fato, né, o Thor chegou no mapa aí do Fortnite. Vamos ver, né, qual vai ser a sequência dessa história toda, né? Quem sabe vai ter uma relação gigantesca com a história do Fortnite aí na temporada 4 desse capítulo 2. Então, tá aí, né, o teaser anunciado agora há pouco. Deixe nos comentários o que você achou desse teaser aqui, e qual a sua teoria a respeito dessa palavra, né, supostamente misteriosa, que está sendo formada através dos teasers. Lembrando que no Fortnite Brasil já mostrou a letra G e agora a letra U, então comenta se você tem alguma teoria de alguma palavra que pode ser formada a partir dessas letras, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e está muito ansioso para o lançamento da próxima temporada, deixa o likezão baroto, porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau!